A Petrobras anunciou uma redução de 30 centavos no preço do diesel para as distribuidoras começando hoje. Ela vai passar a cobrar R$ 3,48 por litro. A gente vai lá para o Rio de Janeiro, meu amigo Rodrigo Viga já está de olho nessa situação toda, nessa mudança. Agora eu fico pensando que talvez esse anúncio tenha se tornado tão útil quanto o cinzeiro numa moto, Viga, já que o Haddad ontem disse que vai rever a isenção. Ou seja, elas por elas e continua tudo igual. É isso, meu amigo? Bom dia para você. Tudo bem, Ara? Sempre um prazer falar com você aqui no microfone da Jovem Pan, essa parceria de longa data. Bom dia para a turma do sofá, da bancada aí desse morning show. Você tira de um lado, dá do outro, dá de um lado e tira do outro. É mais ou menos assim, né, meu caro, aros, ouvintes, espectadores e internautas desse morning show. A Petrobras a partir de hoje está vendendo o litro do diesel a R$ 3,47, 48 centavos nas suas refinarias. Um corte de 30 centavos em relação ao preço anterior. Isso representa uma redução de 7,9, quase 8%. Mas se por um lado a Petrobras, que é a grande produtora e fornecedora de diesel para o mercado brasileiro, está cortando em 30 centavos, a partir de 1º de janeiro de 2024, como você bem frisou aí nessa metáfora, nessa analogia com o cinzeiro da moto, o governo federal vai voltar a cobrar integralmente impostos federais que incidem sobre esse combustível fóssil, sobre o diesel. Era uma elevação, né, um aumento escalonado que vinha acontecendo aí ao longo desse ano de 2023, mas chega a cobrança integral, ou seja, volta a cobrança normal a partir de janeiro de 2024. Então vai ficar mais ou menos, como você diz popularmente, elas por elas. A Petrobras tira de um lado 30 centavos, e de outro lado a expectativa é que essa reoneração, ou a cobrança integral dos impostos federais, provoque um impacto de 22 centavos no litro do óleo diesel. O fato, meu caro aros, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Impact, só que a Petrobras está dizendo que nesse ano de 2023, o litro do óleo diesel ficou um pouco mais de um real mais barato em relação ao ano passado. Uma redução de mais de 22% nesse combustível que é considerado o motor, a mola mestre do Brasil. A Petrobras promovendo pelo segundo momento, pela segunda vez em dezembro, um corte no litro do óleo diesel. O primeiro tinha sido lá no comecinho de dezembro de 6,7%. Agora, esse corte de 7,9%, mas no horizonte, no curto prazo, já na semana que vem, podemos dizer assim, teremos aí esse amortecimento por conta da reoneração de impostos federais. É bom o consumidor ficar atento, porque sempre prevalece aquela máxima do elevador. Na hora de aumentar os preços, ritmo elevador, rapidinho. Agora, na hora de reduzir os preços dos combustíveis nas bombas para os consumidores, é sempre escada, tipo escadarinha da Penha aqui no Rio de Janeiro, que você já fez esse trajeto inúmeras vezes, mais de 300 e lá vai fumaça, degraus até o topo da igreja, que é uma referência turística e também religiosa histórica da cidade do Rio de Janeiro. Ô, Viga, você está na sombrinha aí, porque você está com esse blazer aí escuro? Está algum calor para cada um aí no Rio, é isso? É, rapaz. A gente começou o dia com termômetros mais ou menos, na casa de 25, 26 graus. Agora, nosso cinegrafista Rodrigo Tessari, palmeirense, feliz da vida, no ano de 2023, me deu essa colher de chá, me deu essa trégua, me colocou aqui na sombra, porque no sol a gente fica com aquele maçarico na nuca, né? Como eu costumo dizer, aquela gota de suor que nasce na nuca em direção ao infinito, a imagem também não fica tão bacana assim, viu? Eu acho, Viga, que tem que seguir a máxima do Zeca Pagodinho, que diz que o sol nasceu para todos, mas a sombra é só para quem pode. Um abraço, meu amigo. Faltou aquele copinho do lado, então, né? Não é? Aí sim, para molhar a palavra. Um abraço. Exato, é isso aí. Grande abraço.